Billy Beth é um mangá que trago como recomendação hoje, não espere aquelas pitadas de estir bem exageradas ou aqueles assuntos repetitivos de superação e poder da amizade. Esse é um mangá sombrio que pode te deixar com muito mais perguntas do que respostas, tudo depende do ângulo que você enxergar. No fim das contas não é um mangá com pontas fechadas, é um mangá que vai te fazer refletir e é isso, começando com a sinopse. A história acontece em 1949 e apresenta o cartunista nipo-americano Kevin Yamagata, que desenha a famosa série de investigação Billy Beth. Quando ele descobre que copiou inconscientemente o personagem de uma figura que viu quando estava no Japão, ele volta ao país para pedir permissão para usar o Billy Beth do seu autor original. Porém, chegando lá, ele se envolve numa trama de tortura, disfarças e profecias que o traz de volta ao Billy Beth. O morcego é o foco central e o mistério da história. Em qualquer obra de Naoki Urasawa, não há um protagonista definido, há uma história a ser contada sobre algo. Algo acontece e não sabemos como esse algo vai se encerrar. Esse morcego acaba arrastando cada personagem para a trama de alguma forma, com cada indivíduo tentando persegui-lo para que possam obter o controle do mundo usando sua influência absoluta, ou suas habilidades sobrenaturais para fazer seus sonhos se tornarem realidade. Ele influencia a mente e as ações das pessoas para que possam atingir seu objetivo. Ele é moralmente ambíguo. Muitas pessoas o percebem como o diabo ou o deus. Ao longo das décadas, ele também ficou conhecido como dois morcegos, um branco e um preto, que são percebidos de formas diferentes, apesar de parecerem idênticos. Mesmo assim, ele é apenas um ser. Há muitas brechas para teorias da conspiração e posicionamentos a favor e contra a obsessão, que não tece na teoria de que todos nós nascemos predestinados. Claro, isso você só pode assimilar no decorrer da obra. No mais, é uma leitura profunda e com ganchos incríveis. Todo capítulo, quando você terminar, você vai querer ir logo para o próximo, vai querer devorar a obra. Para mim, é top 3, terceiro lugar das obras de Naoko Urazawa. Claro, na minha opinião, ressaltando novamente. E aí, você já leu Billy Batch? Entrou na sua lista para você ler futuramente? Fica um goi de sempre. Hugo Ford está off.